Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Paz e esse é o Nome Poupe. No episódio do Nome Poupe de Terror e hoje eu vim indicar canais do YouTube que falem sobre o assunto. O primeiro deles é o Chá de Prosa. Ele não é totalmente sobre terror, mas acaba abordando bastante o tema. O canal é da Mari e da Jan e lá elas falam sobre livros, filmes e séries. Mas a Mari, gente, ela é uma gótica suave, que gosta de ler uns terrorzão, toda trevosa. Ai, eu amo! Então passa lá porque com certeza ela já deve ter feito alguma resenha ou uma lista bem legal com os melhores livros de terror que você pode encontrar na livraria mais perto de você. Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é uma resenha do livro O Exorcismo, escrito por Thomas Allen. Outro canal que eu amo é o Assombrado, que é da Ana e do Matheus, um casal bem massa. Deve uma época que eu fiquei muito viciada nos vídeos deles, mas é porque eles fazem um conteúdo muito bacana e com histórias que dão bastante medo. A Ana, por exemplo, tem um quadro que ela fala sobre relatos enviados pelos inscritos. Ela tem um jeitinho todo especial e que dá muito medo. De volta e meia eles fazem matérias sobre fotos assombradas, vídeos estranhos, casos mal solucionados. Enfim, tem muita coisa. E o mais legal deles é que dá pra ver que eles estudam bastante sobre aquilo que eles vão falar no vídeo. Não é um conteúdo feito nas coxas, sabe? Eles sabem de tudo o que eles estão falando, eles pesquisaram bastante. Eles já são bem conhecidos na internet, eu acho que desse assunto eles são o maior canal. E no final eles ainda dão a opinião, assim, se eles acham aquela foto, aquele vídeo, aquela lenda real ou não. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Histórias assombradas Outro canal bem da hora é o Chocolat TV, que é comandado por uma pessoa bem freak, que é o Willy Wonka do terror, assim. É uma coisa bem louca. Ele fala mais de notícias bizarras que aconteceram nos últimos tempos, mas ele tem uma personalidade tão única que, mesmo quando ele conta um caso bem de terror, acabou virando uma comédia. Vale a pena passar por lá também. Calma, calma, calma. Você não tá no inferno. Eu não sou o diabo. Eu sou o Willy Wonka do canal Chocolat TV. Eu sei que eu posso parecer tudo que já falaram pra vocês de como o diabo é, mas eu não sou o diabo. Pode ver que a minha pele, ela não é vermelha. Temos também a Rainha do Booktube, que por mais que o canal dela não seja só de terror, a Tati Feltrin gosta bastante do tema. Há quatro anos ela faz o Mês do Horror, onde ela só lê livros da temática. Ainda faz alguns vídeos de leituras de contos bem sombrios. Mas não é só em outubro que ela fala sobre isso. Então volta e meia você pode encontrar alguma resenha muito da hora ao longo do ano por lá. Stay where you are. Do not break the stillness of this moment. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Hell House, escrito pelo Richard Matheson. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, curte, compartilha e deixa aqui embaixo pra mim mais indicações de canais de terror, porque eu amo. Um beijo e até o próximo vídeo.